O deputado estadual Fabiano da Luz do PT apresentou durante fala na tribuna na sessão ordinária desta quinta-feira, 6 de julho, um levantamento sobre a situação das rodovias estaduais em Santa Catarina. Os dados foram enviados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado a pedido do parlamentar. As condições da malha viária de Santa Catarina, segundo os dados apresentados pelo Executivo, são alarmantes. 43,51% das rodovias estaduais são consideradas regulares, 29,08% aparecem no estudo como mal ou péssimas e apenas 27,41% das estradas catarinenses foram consideradas em estado bom ou ótimo. Esses e outros dados foram analisados pelo deputado. No geral, mais de 70% das rodovias de Santa Catarina são consideradas regulares, ruins e péssimas. E que também hoje nós temos 19 obras paralisadas, 7 obras que não iniciaram aqui em Santa Catarina e que o governo do estado até agora não deu posição de quando elas começam. Então o nosso questionamento é justamente sobre esta situação, que o governo do estado tem recursos, tem dinheiro, tem a arrecadação do ICMS crescendo, ele tem de onde tirar para fazer os investimentos e a gente começar a mudar esses dados, essa realidade de Santa Catarina, que é o de péssimas rodovias. Fabiano Dalluz destacou ainda que já protocolou um projeto de lei na Alesc que prevê que o governo do estado invista parte dos recursos que são arrecadados com o IPVA na recuperação de rodovias. O governo arrecada em torno de 3 bilhões de reais por ano, metade desse valor vai para os municípios e a metade, que é a parte do estado, em torno de 1 bilhão e meio, é livre para ele investir onde ele quiser. Nós estamos dizendo que pelo menos 30% do que ele arrecada com o IPVA, que daria em torno de 500 milhões de reais por ano, ele invista nas rodovias para a gente mudar essa realidade.